Como eu poderia estar mudando aí os canais, alterando canais, via teclado? Tem algum atalho? Tem alguma possibilidade? Vou trazer aqui na tela para você, olha aqui, a superfície de controle da XR18. Vamos para o assunto que interessa, que é a dúvida do pessoal. Dá para controlar a XR18 através de atalhos aqui no teclado? Se você vier aqui, olha, em setup, você vai na última aba, GUI, para quem não sabe, é Graphic User Interface, a interface gráfica do usuário. Então, quando você vem numa tela dessa, identificado como preferências da interface gráfica do usuário, também conhecida aí na indústria como IHM, né? Para quem não sabe, a gente trabalhou bastante autobação em fábrica, né? Programando PLC, robô, etc, né? Então, isso é a interface. E tem preferências, né? Tem configurações que você faz, né? Por isso, preferências. Então, coisas que você pode configurar aqui. Tem aula lá no nosso curso da XR18, falando sobre alguns detalhes aqui. E olha só, aqui no cantinho perdidinho tem aqui, ó, atalhos de teclado. Cliquei, ó... Agora a gente coloca aquele meme lá, né? Explodiu. Aqui, atalhos de teclado, com uma programação padrão já do fabricante. Mas você pode mudar aqui e, sim, você pode comandar a sua mesa daqui. Eu quero selecionar o canal posterior, quero selecionar o canal anterior. Cursor para a direita, cursor para a esquerda. É, você chega aqui, né? Olha lá, setinha para a direita, setinha para a esquerda. Você quer mutar ou desmutar um canal. Está configurado aqui para o Mac. Cuidado que para o Windows os atalhos podem ser um pouquinho diferentes. Aqui eu configurei o Shift M. Então, no canal que eu tiver, estou parado em cima do 1. Se eu pressionar aqui o meu Shift M, olha lá, tirei o mute e coloquei o mute pelo teclado. O mouse está quietinho. Está aqui os atalhos prontinhos para você. Olá, você está brincando que esse botão estava aí e eu nunca soube disso. Pois é, põe aí para mim. Hashtag valeu em relação a teclas de atalho que ninguém sabia, tá bom? Põe aí para mim. Põe aí para mim.